Apesar do frio e da chuva, centenas de pessoas acompanharam em Porto Alegre, neste 7 de setembro, o desfile em comemoração aos 197 anos da independência do Brasil. O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, estava presente. Ele passou tropas em revista e acompanhou o desfile após o hasteamento das bandeiras ao lado do comandante militar do Sul, general Geraldo Antônio Mioto. Mais de 5 mil pessoas desfilaram na Avenida Beira Rio, entre soldados e oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica e representantes de diversas forças de segurança, entidades e associações. O Estado estava presente com as suas representações da segurança, Brigada Militar, Polícia Civil e a SUSEP também pela primeira vez participando dentro desse espírito de civismo de todos nós brasileiros. Realmente estava muito bonito o desfile, isso aí nos faz sentir mais brasileiros, isso que é importante. Todos estamos juntos aqui, todas as pessoas, todos irmanados em torno da pátria, isso que é importante. Carregando bandeiras do Brasil, o público resistiu ao mau tempo e encontrou no sentimento por familiares militares e pelo país motivos para permanecer até o final. Bom, primeiramente o meu filho que esse ano serviu o quartel, ele é um militar do 8º Belog, inicialmente por ele, sentimento de amor entre mãe e filho e depois pela nossa pátria, é claro, né? Porque a gente não pode perder a fé e a esperança, né? De um país melhor e mais digno de se viver, porque a gente é brasileiro e a gente ama a nossa pátria. E sempre procuro incentivar elas ao amor à pátria, o seu dever cívico e patriota. E mesmo com a chuva veio a família toda. Vem, elas gostam. Vem, elas gostam. Vem, elas gostam. Vem, elas gostam.